Era a letra da Lisa, eu quero esquecer. Uma missão ativa aqui, procurando Lisa, e nós já temos uma infestação aqui, infestação do acampamento Rogue. Temos seis ninhos para eliminar, provavelmente eu elimine esses seis ninhos aqui, vamos ver se a gente consegue, aí depois eu faço essa missão aqui da Lisa, vamos ver se a gente vai conseguir eliminar, agora que está amanhã cedo, aproveitar que não terá, a princípio não terá horda aí no caminho, lembrando pessoal, se você curte Days Gone e está curtindo as gameplays aqui do canal, não esqueça de deixar seu like e seu comentário, isso apoia demais as gameplays por aqui, vamos ver como é que está de gasolina, 95%, acredito que vai ser tranquilo para a gente chegar lá, deixa eu marcar no mapa que o primeiro linha é bem pertinho, mas eu acho que era bom a gente ir primeiro lá atrás, daí a gente vem vindo para cá, vamos ver, hein. Tô ouvindo pessoas por aqui, cara. Tô ouvindo barulho aqui, alguém reclamando de moto, não sei o que, olha o urso, eita, vambora. não posso enfrentar esse urso agora não, quer dizer, eu posso né, mas eu não estou muito afim não. A gente tem que tentar aí evoluir no acampamento de Iron Mike, do Iron Mike, porque tem bastante coisas boas para a gente upar na nossa motoquinha, né. Mas por enquanto eu não vou pegar esse linho aqui, deixa eu ir lá para o final, aí a gente vem de lá para cá até chegar na missão, vamos ver se vai dar certo isso, né. só que já tem três linho nesse local aqui, ó, já estou vendo lá em cima, que cheiro de ninho, deve ser por aqui, eu vou ver se eu consigo pegar esse de cima já. E aí 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 Nossa aqui demora de que demora de que demora e Ela-se ainda vai errar cara? Não vai na parte Demora muito, Dick, pra engatilhar Isso que é o problema da besta, né? Pode nos atrapalhar nisso Bem, bem, bem Nossa, cara Tô errando muito aqui Beleza, o outro deve tá dentro desse caminho, ó Acho É Nossa, ele parou bem na hora Estou mais forte, parece, cara Aqui na cabeça não tá mais Viu que eu di um tiro na cabeça ali, né? Só se foi muito bug pra não ter ido mais Teoricamente, era pra ter sido na cabeça Vamos ver se tem alguma coisa aqui Kit médico Ah, vamos fazer um tizinho aqui Três já foram, né? Acredito que vai ser tranquilo Ah, posso fazer o... deixa eu fazer os molotovs aqui Pra já ficar com todos Aí tem algumas coisas que eu posso pegar Combustível Vamos abastecer a motoca Agora sim Acho que já deu Tá, deixa eu ver aqui no mapa Ok, o próximo é aqui, ó Vamos pra lá Aí a gente eliminando esses núcleos Tem uma muda de cedro aqui Cadê? Tá longinho, né? Parecia mais perto Aí já deixou fazer Boa Tentar ficar com o máximo possível Tem dois xizinhos ali nesse ninho Talvez se acontecer alguma coisa aqui Que já tenha Muertos Ah, cara Tô errando muito isso aqui Não tô gostando E agora sim Tava na hora, né? Dic 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 Mais um ninho destruído Nossa, cara Ah, vou te ir embora Parece que ele tem um pequeno Pequeno diferencial De eu ter que botar um pouquinho mais pra direita Pra eu conseguir acertar Me parece Aí eu boto um pouquinho mais pra direita da cabeça Pra eu conseguir acertar A cabeça É tipo Aqui a cabeça Eu boto um pouquinho pra direita aqui Aí eu acerto certinho Me parece Dá um pulo aqui Pula aqui Pula aqui Pula, né? Tem alguma coisa aqui atrás Aqui, ó Uma garrafa Tá valendo Um trapo O que que eu precisaria Era sucata Outro ninho Falta mais um, hein? Ah não Mais dois Tem um aqui na direita Na esquerda Depois A gente vai lá No outro lado de cima Vamos pegar Vamos pegar já Esse daqui Tô sentindo o cheiro O povo tá perto Outro Isso Hora de tacar fogo Vamos ver se Ó Vamos, vamos Beleza Vamos ver se tinha alguma coisa ali dentro Às vezes tem dentro do ninho Tem alguma caixa Alguma coisinha Não, só o Negócio pra fazer Aquelas Aqueles dardos especiais Cara, eu não tô achando Muda de cedro Entrar aqui dentro Não, não, não é aqui Eu sei, Dick Mas Nós temos que vasculhar Aqui ó, pega aqui Isso Beleza, agora vamos lá na Lá em cima na esquerda Vai ter uma muda de cedro Cadê? Aqui Ok, aqui vai ter Sucata que eu tanto preciso Tanto pra arrumar a moto Não sei como é que ela tá É bom até depois a gente dar uma olhadinha nela Pega o restante aí Pega o restante aí Outro ninho Queima Nossa, todos caíram Tudo bem na hora Infestação Infestação do acampamento Rogue 2000 de XP Boa Iron Mike Mais 350 Muito bem Exterminador de infestações 46% Objetivo Preciso limpar esses linhos de frenético As infestações Para deixar as estradas mais seguras Por aqui Ai, me acertou ainda Ok, ok Cadê? Tem alguma coisa aqui dentro Aqui Kit médico cheio Então vou usar um kit médico Ai eu já consigo pegar aqui Beleza E Consertar de novo O nosso Nosso facão aqui O que que tem de munição aqui atrás Daí agora a gente vai Fazer ali Essa missão De resgate da visa Missão de assalto Sempre esses carros Da polícia aí Ele tem Não vai pegar? Tá cheio já Tá Beleza Então é por aqui Tá muito curto Então como é que eu faço Pra entrar aí Eu ia falar Tá com muito Com cara de Eu tenho que empurrar esse carro Isso, perfeito Aqui dentro Procure por Lisa Ah, deixa eu fazer mais já aqui Ah, nem tinha visto essa entrada Entrei aqui na Na cagadinha Ó a sucata no cantinho Desenhos Parece que vinham bastante aqui Um quarto bem Tá, ou é do outro lado Ou deve ter um segundo andar aqui Ali, ó É a letra da Lisa Eu quero esquecer 82% concluído Procurando Lisa 4.000 XP Mais 1.250 do Acampamento Iron Mike Está segura agora 70% objetivo A Lisa Me lembrei Irmãzinha da Sarah Não vou deixar Nada acontecer com ela Parece uma coisa Que ela escreveria Por que será Que ela escreveria, né? Estou ouvindo barulho de moto Vamos tentar sair por trás aqui Pronto Tá começando a nevar aqui agora Cadê? Não estou vendo eles Uma muda de cedro aqui atrás Antes que eu esqueça de pegar ela Ali embaixo Ali embaixo Vai lá pra trás O cara estava de capacete É, recue, recue Acho que tem gente Vindo por trás Tem que ficar ligado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ele tem corativo lá Então deixa eu usar um corativo aqui Eu já posso pegar esse corativo Que ele tinha Beleza Será que era só isso Que vieram pra cá Sabotar Cadê nossa moto Eu não vou sabotar ainda Primeiro eu quero consertar Nossa moto Vamos ver como é que ela está Ah, ela está 100% Tá É Tá, nós temos que voltar aqui Agora você vê Visite Buzer na enfermaria do Lago Lost Vamos lá Eu vou fazer uma viagem rápida aqui E aí a gente já vai falar Com o Buzer Então eliminamos as infestações ali E conseguimos fazer essa missão da Lisa Foi tranquilo até Só ver esse pessoal aí no final, né Mas tranquilo E agora a gente vai falar com O Buzer O que que ele quer E ver como é que ele está, né Abre o portão Eu e os outros caras Vou estacionar aqui bonitinho Vamos ver o que que Como é que o Buzer está E aí Eu passei pra ver como está indo esse folgado Como é que você está, Buzer Já cansou de ficar deitado? Aí, Buzer Você não pode entrar, Deacon Qual é? Vamos, Deacon Como é que ele está? Ele precisa descansar Deixa de palhaçada, Ed Eu te perguntei como ele está Eu estou bem, eu estou legal Nada bem Merda, que frio Mas eu trouxe os antibióticos Insuficiente Insuficiente Espera um pouco Você disse que se eu Eu disse Que podíamos tentar Agora só podemos esperar Esperar Ok Beleza Dicom 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 Pare, pare Eu sei que quer quebrar alguma coisa Dá pra ver nos seus olhos Quer saber? Vai em frente Mas vai em frente Lá fora Ed Eu posso Olha Não tem mais nada que possa fazer Eu só preciso Eu só preciso Por favor Vai pra casa Pra Casa Dicom Dicom Ok E aí Ele vai sobreviver? Sim Esquizo Ele vai ficar bem Ele só Precisa de uns dias Vem comigo até o chalé Quero te mostrar uma coisa Eu tenho mais o que fazer Eu estou arriscando o pescoço aqui Pode confiar Você quer ver isso Só Só escuta Uns meses atrás Um vagabundo chegou no acampamento Contando um monte de histórias doidas Disse que trabalhava no aeroporto Que estava lá em Farwell Quando a merda estourou Uma noite Eles estavam esperando um voo de Portland Só que ele nunca chegou O avião Estava transportando carga da Cruz Vermelha A Cruz Vermelha? É Tá me entendendo? Remédios Coisas de médico Um cargueiro cheio Talvez tem até uns Anti... Sei lá o que Antibióticos É, é Umas paradas dessas Bem isso Onde? Tá aí Vê se fala mais baixo Vamos conversar lá dentro Então tinha um vagabundo Trabalhando na torre de controle Quando um avião desapareceu do radar Puff Ele sumiu Rapidinho Mais ou menos Aqui Ao sul do monte Washington Foi o que ele disse Caiu intacto Pouso forçado Ou coisa do tipo O cara ouviu o piloto sangrar até morrer com a bacia quebrada depois de pousar Ok, então você não mandou ninguém atrás disso Não Por que não? Porque o velho não deixa Iron Mike, mas que... Ah, entendi Reapers Você aprende rápido Tudo ao oeste da Iron Ridge aqui Pertence ao Carlos e o seu grupinho de carecas que querem ser frenéticos Merda Então se você for até lá e for pego Corre pro norte, irmão Senão o tratado do Iron Mike com a Rest in Peace vai... Shhh Uuuuh Beleza, entendi, entendi Deixa eu perguntar uma coisa Por que tá me contando isso? Ah, espera aí Primeiro eu não tô te contando nada Lembre-se disso Segundo, você é um vagabundo O que eu vou fazer? Te segui como se eu fosse um pau mandado te manter longe de encrencas? Beleza Eu tenho muito mais o que fazer Eu saquei Você é um cidadão de bem Não é esquiso? Eu só tô... Tô tentando sobreviver Como todo mundo Aê Faça o que tiver que fazer No fim das contas É tudo o que temos Sabe como é? Eu sei como é, Esquiso Deixa o rádio ligado Vou fazer contato Agora você vê Dois mil de XP E quase evoluímos aqui No acampamento do Iron Mike Pode ser que eu possa vender ali algumas coisas E daí eu consiga evoluir Quem sabe Vamos tentar ali Ele é meu irmão Objetivo Preciso manter o buzzer vivo Pois é O buzzer tá bem mal O buzzer tá bem mal Pois é, Esquiso Sempre podemos contar contigo Caralho E agora? Qualquer coisa é melhor do que ficar parado nesse buraco Bom, eu não confio muito no Esquiso, cara Sei lá Ele me parece Não sei Alguma coisa me diz ali que ele Ele esconde alguma coisa Ele Ele quer lascar conosco aqui Entregar Onde que eu faço aqui É Temos umas plantinhas aqui Eu vou vender só uma Vou ficar com cinco Vou ficar com quatro de cada Para ver Dependendo do que a gente tenha que fazer com isso E vou lá vender as coisas de frenético Orelhas ali De frenético Ver se a gente consegue umpar mais um pouco Boa Evoluímos Nível 1 Deixa eu dar uma olhadinha aqui E aí, Blair Por que os caras estão correndo para lá? Ei, deixa eu perguntar Eu vi você chegando ontem à noite com o Rick E... Quem é o cara? Buzer O nome dele é William Ou Bill Eu sempre chamei ele de buzzer Não pergunte por quê Eu não... Quer dizer... Ele vai ficar bem? Eu passei para conversar com a Ed E... Ele não parecia nada bem É Ele vai ficar bem Assim que ele melhorar A gente vai para o norte Beleza? Então Fica na sua, ok? É, não precisava ser tão grosso, né? Nível... Nível 1 Tem bem pouca coisa que a gente consegue Mas a gente consegue isso aqui Cadência de tiro rápida Aliada Boa Precisão Fazendo esta arma Uma ótima arma para eliminar alvos à distância De 10 tiros Isso aqui vai no lugar da nossa besta Vai para 35 tiros, é isso? Ah não, o paint Isso aqui vai... Vai na nossa principal Que é a primária Aqui, ó Isso aqui é as primárias Tá Esse rifle aqui Eu acho que é aquele mesmo Agora eu posso comprar aqui, ó Condição média 2,250 É muito dinheiro Vou encher nosso Alforge Que eu tinha comprado aí na última Uma das últimas gameplays E acabei não... Não enchendo ali de munição Comprar silenciador para tudo Beleza Ok E vamos dar uma olhadinha na nossa moto Para finalizar aqui Ver se a gente consegue fazer alguma coisa E aí, como é que tá? Temos combustível aqui Beleza, vamos abastecer já Desempenho É, já liberou algumas coisas, ó Motor Nossa, ó Quanto que evolui Mas é 2.000, né? Só que eu vou pegar aqui Precisa de mais alguma coisa E tinha o nitro Deixa eu olhar o nitro primeiro Ah, o nitro é no nível 2 Também evolui bastante aqui Aí, beleza Vamos no escapamento Nossa, é tudo muito caro, né, cara? Mas só que também Evolui bastante aí Redução de ruído Anda logo Ó, foge Eu tenho esse Tanque de combustível Só nível 2 Aumenta bem pouquinho Aqui também nível 2 Amortecedor nível 2 Nitro é nível 2 Roda também Amortecedor também, tá? Então o que eu posso comprar aqui é Realmente o escapamento já Vai reduzir bastante Essa dura Ok O visual Também vai ser Acredito a maioria nível 2, hein? Olha quanta coisa acumulada Só vou confirmar aqui Mas a maioria nível 2 Nem adianta Aqui que tá equipado Ó Pintura Esse aqui é o tanque Deixa assim mesmo Ah, esse aqui é o quadro Base Enferrujada Cromada Essa cromada Ficou legal até Mas eu vou deixar O padrão mesmo Vamos deixar assim Beleza Ela já ficou um pouquinho Melhor Aqui fica Riki, ó Eu acho que tem missão Nela Deixa eu ver Eu acho que tem uma missão Ali Mas a gente vê Na próxima gameplay Beleza? Eu vou ficando por aqui Pessoal Não esqueça De deixar seu like Seu comentário Se você curtiu Essa gameplay Que isso apoia demais As gameplays aqui do canal Eu desejo muito sucesso Para todos vocês Um forte abraço E fiquem com Deus Vou ter que ficar